Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu PagFone, o meu smartphone do PagSeguro. Chegou! Eu vou abrir a caixinha com vocês para a gente ver o que vem dentro, lógico que eu já olhei, já sei o que tem dentro, mas eu quero mostrar para vocês e compartilhar este aparelho do PagSeguro, do PagBank, a conta digital já inclusa no aparelho, a maquininha inclusa e nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer uma compra com o cartão de crédito na maquininha, no celular incluso, 3 em 1, tudo no smartphone do PagSeguro. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro, um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira, nossa, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal, depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele eu consegui 8 cartões de crédito Platinum, né, de janeiro para cá, e a gente está no começo do ano, né, consegui aqui lá, Tampéz, Azul, os melhores Platinum, né, tem o do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né, estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né, porque eu fui liberado com 100 reais de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de 30 mil, o Carbon Maceca Black. Valeu aí, siga a estratégia do Almey que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu, tchau galera. Gente, já tem esse vídeo de lançamento que eu fiz para vocês, o vídeo está explodindo aí. Já tivemos mais de 1.800 cliques referente ao aparelho de celular do PagSeguro, e já está concluindo as compras, a galera está gostando desse conceito, desse modelo de smartphone, né. E agora eu quero mostrar para vocês a compra desse aparelho que você vai fazer, caso você queira deste aparelho, se realmente para você vale a pena o que eu vou explicar aqui agora, e logo em seguida eu vou explicar o que acompanha o aparelho, o que você pode pedir na conta digital do PagSeguro, comprando o seu smartphone do PagSeguro, e se vale a pena ou não. É sobre este assunto que nós vamos tratar aqui agora, e eu vou mostrar para vocês então o kit de boas-vindas do seu celular do PagSeguro. Quando você abre a sua caixinha do PagBank, do PagSeguro, você pode ver que vem esse do PagBank e PagSeguro junto, você recebe então, lógico, aquele kit que vende informações, aquela agulha para poder inserir o chip, né. E dentro dessa caixinha você vai encontrar os adesivos de compra, no caso do PagBank, tá. Então você recebe as bandeiras que eles participam, né. Então todas as bandeiras que eles aceitam. Então você sabe que eles trabalham com a Visa, Mastercard, Elo, Hipercar, America Express, Hiper, Diners, Cabal e Banho e Compras. E vem o selo mostrando que a maquininha aqui aceita contactless por aproximação, além de mostrar também que aceita QR Code também, tá. Então vem aqui junto o kit de boas-vindas. O celular vamos deixar por último, né. Vou mostrar aqui mais, vem, dentro deste pacotinho, vem aqui então esse teclado de acessibilidade também, então também para a pessoa usar junto ao seu aparelho, já vou mostrar para vocês, tá. Um fone de ouvido, também acompanha. O carregador, então o carregador dele é esse modelo aqui, ó, de carregador, tá. Então você vai encaixar aqui o USB, tá vendo, você encaixa o USB e pode tirar aqui o lacre e liberar então para você fazer o uso do carregador junto ao seu smartphone. E a caixinha de boas-vindas, ela vem assim, tá. Então o PagSeguro manda o seu smartphone desta forma, eu já vou explicar para vocês que é 3 em 1. E o aparelho é esse, o meu, eu escolhi o cinza, achei lindíssimo esse aparelho cinza. Gente, eu já testei, é exatamente igual um Android, realmente um Samsung. Quem tem um Samsung vai se identificar muito com esse aparelho. Eu não tive nenhuma dificuldade, porque eu já não gosto de usar muito o iPhone, porque eu não sei mexer. Mas aqui você vai encontrar realmente a facilidade de usar este smartphone. Você tá vendo que o meu celular é cinza, aqui tem a entrada para o fone de ouvido, aqui tem a entrada do carregador USB ou carregadores USB, aqui atrás a entrada para você inserir o cartão de crédito, então é aqui que você vai fazer a inserção do seu cartão de crédito, tá vendo, ó. Você vai inserir aqui o cartão. Depois você tem aqui as opções de ligar e aumentar o volume. Tem também aqui onde você vai tirar o chip, né, inserir o chip aqui. Pronto. E atrás do cartão você vai encontrar a sua maquininha com o selo do contactless, PagBank, que é a conta digital. As informações da câmera, tá vendo aqui a câmera do celular, o microfone. E aí você vai ligar o seu aparelho, então eu vou inserir a minha senha, tá. E vai abrir o aparelho já, que eu já fiz a configuração dele. Muito simples, você vai entrar com a configuração, caso queira, do mesmo aparelho que você tem aí, ele traz para cá as informações. Olha, gente, é um Android literalmente, ó, tá vendo. Aí ele já vem instalado, Wall, YouTube, YouTube Music, né, aí vem aqui, para quem gosta de ler, a Folha, vem o Google, vem Fotos. Então assim, tem tudo no aparelho e vem umas pastinhas já pré-montadas. Então tem lá, Google, Gmail, Google Maps, YouTube, Drive, YouTube Music, Play Filmes, Fotos. Ou seja, exatamente o que acontece com o seu aparelho Android, aqui também tem. E aí ele vem incluso, né, logicamente, a Play Store, que é o aplicativo de baixar dos aplicativos que a gente usa, o PagVendas e o PagSeguro, que é a conta digital já inclusa também. Então você vai fazer a configuração da sua conta digital neste aparelho. Caso você não tenha a conta digital do PagSeguro, você vai cadastrar a sua conta digital, né. Aqui temos um link para você solicitar a sua conta digital, inclusive, pleitear aí o cartão de crédito, que é sem anuidade, já vou explicar para vocês. E aí terá essa conta digital, então, do PagSeguro, onde você terá as mesmas informações que eu estou mostrando na tela do vídeo, que é referente ao meu outro aparelho. Ou seja, eu tenho a conta digital aqui e eu também trouxe para esse aparelho a minha conta digital. E tenho também, né, o PagVendas, que é onde eu vou fazer a minha venda. Ou seja, é por esse aplicativo que eu vou digitar a minha venda, né, vender meus produtos e vou fazer a venda por essa maquininha aqui. Então é muito fácil, ou seja, eu achei interessante porque eu não preciso ter a maquininha de cartão separada do meu celular. Então eu vou em algum lugar fazendo uma venda, eu vou levar o meu aparelho de celular, que é 3 em 1. Logicamente, se você é o titular, né, do aparelho, e você tem todas as informações aqui, com senhas, aplicativo de bancos, o PagSeguro, outros aplicativos de segurança que você tem aí no seu aparelho, e você mesmo vai usar ele, não tem problema nenhum, tá? Porque tem senha. Igual você faz no seu aparelho, mas também tem, é um aparelho de celular exatamente isso, tá? É um aparelho de celular normal, só que ele vem com a maquininha de cartão atrás, tá? Ele vem dessa forma aqui, a maquininha de cartão. Tá? Inclusa junto ao aparelho. Agora, ah Leandro, mas eu uso pra, no restaurante, pra dar pros motoboys, é um celular. Então se você realmente vai usar somente, né, o chip que você vai inserir pra fazer venda, não vai usar o aparelho de celular, aí você tem as maquininhas do PagBank que te dá essa possibilidade. Agora, esse daqui é um celular 3 em 1. Por que 3 em 1? Veja. Dual câmera 13 megapixels e 2 megapixels. Leitor digital de bateria de longa duração, 2 anos de garantia no aparelho. Maquininha de cartão, taxa 0, aceita todos os cartões débito, crédito, voucher, QR code e PIX, pagamento por aproximação NFC. E banco digital grátis, que é o PagBank, o banco completo e grátis. Rende mais que a poupança e o cartão internacional grátis. Eu já vou explicar tudo isso pra vocês. Então assim, se for pra ter uma maquininha pra fazer venda, importa, como por exemplo, tem uma pizzaria, eu mando um motoboy levar a maquininha e tal. Não é legal levar o celular. O legal é levar aquelas maquininhas que inclusive sai aquele papelzinho comprovante pra dar pro cliente. O mais interessante seria essa. Isso aqui é um celular seu, que você vai numa loja cobrar uma pessoa, que você vai fazer uma venda, tem seus produtos instalados aqui já cadastrados. Você vai lá e fala assim, ó, tô com a minha maquininha aqui, ó, meu celular, vou digitar aqui e tal. Você vai inserir o cartão aqui ou por aproximação e a pessoa vai pagar e você vai mostrar e enviar o comprovante. Então é bem simples assim que vai acontecer a operação junto a este aparelho de celular do PagBank, tá? Então é isso que vocês estão vendo aqui. Tem todos esses aplicativos de Play Store, Wall, o PagSeguro, o PagBank, o Guia Rápido, o Manual e tal. Então tem tudo aqui, tá? Se quiser baixar o aplicativo, vai lá na Play Store e baixa os outros aplicativos que você queira, tá? Interessante, eu gostei, achei bonito. É um pouquinho pesado, tá? Por causa da maquininha. Por exemplo, esse aqui é o Note 10, tá? Eu sinto um peso de um aparelho para o outro, tá? Então esse daqui é o Note 10, eu acho ele mais leve que esse aparelho aqui, tá? Ele tá bem parecido com o S21, tá? Tá vendo? Ele bem parecido com o S21, achei bonito, viu? E a cor dele, esse cinza aqui, eu achei fantástica, lindíssimo. Vamos lá então fazer uma vendinha aqui pra vocês conhecerem comigo? Então eu vou clicar, gente, no PagVendas, tá? E vou digitar aqui um valor de R$2,50 e vou clicar em cobrar. Eu vou clicar no crédito, tá? E vou colocar a vista. E aqui atrás da maquininha, ele já vai começar a habilitar a informação da maquininha, tá vendo? Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Atrás ele já mostra, aproxime ou insira o cartão, tá vendo? E na frente ele faz a mesma solicitação. Então eu vou fazer o quê? Eu vou inserir o cartão na maquininha, tá? Dessa forma que vocês estão vendo. Eu vou inserir o cartão, ok? E vocês estão vendo aí, tá? Olha lá, R$2,50, o valor tá cobrando. E eu vou digitar a senha. Aqui, ó. Transação autorizada. Ó, retire o cartão. Pra mim, aqui atrás, já apareceu transação autorizada. Ó, some aqui. E aqui na frente mostra a compra que foi realizada, ó. Venda no crédito, R$2,50, certo? Aí eu tenho comprovante. Se eu quiser pegar o comprovante, enviar o comprovante por e-mail ou imprimir, tá? Como não tem a maquininha de impressão, eu poderia enviar por e-mail pro cliente este comprovante, tá certo? Muito fácil, simples assim. Eu usei o cartão do Cicobi Black Merit, né? Fiz a venda através do Cicobi Black Merit. Passei ele aqui agora. E poderia fazer por aproximação também, pois aqui tem essa tecnologia. Mas não é interessante, irmão, porque você já sabe que é só encostar e vai passar. Já temos outros vídeos no canal mostrando isso aqui. Bem, este é o aparelho. Agora eu vou entrar na configuração e mostrar pra vocês os benefícios deste aparelho de celular. O PagFone Android do PagSeguro, tá certo? Então a câmera é de 13 megapixels e 2 megapixels. Sistema Android 10. Tem 2 anos de garantia. Bateria de longa duração. Carregador grátis incluso. Maquininha de cartão sem aluguel. Taxas a partir de 0 ao mês, né? Venda em até 18 vezes. Você pode fazer o parcelamento em até 18 vezes. Você pode receber o dinheiro na hora pra 15 e 30 dias. Você escolhe. Aproximação por NFC. Você tem o banco completo grátis do PagSeguro. Transferência TED e PIX grátis ilimitadas. Cartão internacional grátis. Rende mais que a poupança. Ou seja, é 200% do CDI. Você pode fazer a aplicação. Ou 100% do CDI. O dinheiro parado na conta corrente. Pagamento de contas parcelados em até 12 vezes. E empréstimo online com taxas de juros menor que de grandes bancos e outras instituições. Dentro do aplicativo do PagBank, pra quem não conhece, você vai encontrar essa interface. Você tem aí todas as possibilidades de ter uma conta digital do PagBank na palma da sua mão. Você pode fazer transferências. Usar os cartões de crédito pré-pago ou da conta. Fazer pagamentos por QR Code. Pagar contas de consumos e boletos de cartão de crédito em até 12 vezes. Fazer recarga de celular e ganhar bônus de internet. Adicionar dinheiro. PIX. Pagar por QR Code. Você pode fazer investimentos. O seu dinheiro parado na conta do PagBank rende 100% do CDI. E você pode aplicar no fundo de CDB do PagBank, que tem a garantia do FGC, com até 200% do CDI. Porém, esse daí, com liquidez diária, não daria a possibilidade de você solicitar o cartão. Mas, se você quiser fazer investimentos e solicitar o cartão do PagBank, você vai clicar em renda fixa e escolher a opção onde aparece o selinho deste cartão. E aí você pode, então, solicitar o cartão de crédito do PagBank. Por exemplo, 175% do CDI. Você aplica nesse fundo e aí o dinheiro está rendendo aí para você 175% do CDI. E você pode pleitear esse cartão aqui. Em 7 dias, no máximo 10 dias úteis, ele disponibiliza para solicitar este cartão. E você terá limite de crédito liberado pelo PagBank para esse cartão de crédito sem anuidade do PagBank, do PagSeguro, tá certo? Então, é este cartão que você pode pleitear. Quando você compra este aparelho de celular, o smartphone, você pode solicitar este cartão da conta. Caso você não tenha conta corrente no PagBank, você vai clicar nesse link, vai pedir a abertura da conta e em seguida vai pedir também este cartão de crédito, tá? Vai abrir a conta, vai pedir o cartão de crédito, que é este daqui, tá? De graça sem anuidade. Este cartão é um cartão pré-pago internacional da conta do PagBank, onde o dinheiro parado na conta corrente digital do PagBank, você usa através deste cartão. Então, você pode comprar pelos aplicativos, você pode fazer pagamentos no YouTube, você pode usar outras funcionalidades junto a este cartão, porque ele é um cartão internacional de crédito, tá? E aí, você vai pleitear junto ao PagBank, por movimentação ou por investimentos, ter esse cartão de crédito. O limite nesse cartão de crédito preto do PagBank, o Visa Classic Internacional, pode ser até 100 mil reais. Então, o limite mínimo é 300 reais e o limite máximo de 100 mil reais. Você pode solicitar o cartão através de uso do cartão, ter um produto do PagBank, movimentar bastante a conta e ser convidado a ter esse cartão aqui. Você pode trazer o salário para o PagBank e solicitar também o cartão de crédito. Você pode fazer investimento, escolher o selinho do cartão, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, e pleitear o cartão também. E aí, você tem essas opções de ter o cartão de crédito do PagBank junto ao PagSeguro, tá? E lembrando que os investimentos do PagBank em CDBs têm garantia do FGC, tá bom? Leandro, e o preço desse aparelho? São três cores, tá, pessoal? Você pode escolher três cores de aparelho do smartphone, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. E o preço desse aparelho é 12 parcelas de R$99,90. No entanto, você tem aí um abatimento junto ao PagBank, R$480,00, de reembolso nas suas taxas. Ou seja, você vai usar a maquininha e vai ter um reembolso aí junto às taxas que vai te dar um desconto de até R$480,00. O aparelho vai sair para você por R$718,80, tá? Então, no total, ficaria R$12,59,90 depois que o PagBank fazer o reembolso das taxas que você usa das maquininhas, tá? Vai ficar da seguinte forma, então, a operação quando você comprar este aparelho. Você paga R$1.198,80, 12 parcelas de R$99,90 e recebe R$480,00 de reembolso nas suas taxas. Cada dispositivo custará apenas R$718,80, equivale a R$12,59,90, tá bom? E aí, você pode fazer a compra através do cartão de crédito. Qualquer cartão de crédito, você pode comprar este aparelho, tá bom? Pessoal, está aí para vocês, então, a conta do PagBank. Está aí para vocês o smartphone do PagBank também, do PagSeguro, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Caso você queira comprar este aparelho, este é o link que eu vou deixar para vocês aqui embaixo do vídeo. Dá uma olhadinha como é que você vai fazer. Você vai clicar aqui no vídeo, tem uma setinha, clique aqui. Você vai olhar todos os links que eu tenho de parceiros, inclusive do smartphone do PagSeguro, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje é para nossos amigos inscritos do canal. Aos membros, iniciante pleno, amo o Alta Renda. Sou Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto